Ae de The Big Porn, moleque pra bem E ela quer fuder comigo, e ela quer fuder comigo, e ela quer fuder comigo, e ela quer fuder comigo A mulher Ela tá querendo pico, ó essa mídia é japa quente Ela tá querendo pico, ó essa mídia é japa quente Bota buceta pra frente Bota buceta pra frente Ela quer fazer amor de uma forma diferente Bota buceta pra frente Oi, Edudebitipon! Moleque brabe! Oi, Edudebitipon! Moleque brabe! E ela quer fuder comigo Ela quer fuder comigo Ela quer fuder comigo Mãe mulher Vem talvez fuder comigo Mãe mulher Ela tá querendo pingar, essa mina é japa quente Bota, 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 bota Ela quer fazer amor de uma forma diferente, quer fazer amor de uma forma diferente Tá malar, tá mal, tá mal Ahn Tá mal Tão Ae di de Piggy Boy Mulca que embarca Transcrição e Legendas por Quintena Coelho